Começando a comparação, o Moto G53 5G é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, com 16,3 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 183 gramas. Por sua vez, o Moto G73 5G é um aparelho com internet 5G Dual Chip e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 181 gramas. Na parte da frente, o G53 5G tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do G73 5G, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do G53 5G, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G73 5G traz somente a câmera principal dupla de 50 e de 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G53 5G foi lançado com o sistema Android 13 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o G73 5G também veio com Android 13, mas com um processador octa-core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G53 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o G73 5G conta também com bateria 5000 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G53 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do G73 5G também são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o G53 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o G73 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.